Próximo! Neste caso, temos aqui o nosso objeto direito, ou seja, o complemento direto, que é o seu relacionamento. Estamos juntos até aqui. Estamos aqui a dizer que os verbos transitivos diretos precisam de um complemento direito para ter um sentido. Então, temos também a questão de verbos transitivos indiretos. Alguém que é uma moção, ou seja, alguém já ouviu dizer sobre verbos transitivos indiretos? Agnaldo, o que você entende sobre verbos transitivos indiretos? Não vai servir? Então, quando estamos a falar de verbos transitivos indiretos, são aqueles verbos que precisam de algum complemento, mas o complemento é objeto direito ou o complemento direto. Neste caso, por exemplo, quando eu dizer assim, o João telefonou, quem telefona, telefona a? Alguém. É não é verdade? É. É não é verdade? É. Então, quer dizer aqui, o João, o João telefonou, telefonou a Maria. Se formos a olhar especificamente nesta frase, vamos observar que temos o nosso objeto indireto. Objeto indireto. Neste caso, o objeto indireto aqui seria quem? A Maria. Uma das coisas que precisamos entender é que nos objetos indiretos sempre nós encontramos uma preposição. Ao passo que nos objetos diretos nós não encontramos uma preposição. Na maneira de vezes, encontramos determinantes ou o substantivo. Ele só simplesmente está sozinho como um complemento direto. Ao passo que nos objetos indiretos nós encontramos sempre uma preposição. Estamos juntos até aqui. Quem oferece? Oferece alguma coisa a alguém, por exemplo. Estamos juntos até aqui? Sim. Ok? Então, além de verbos transitivos indiretos, também temos a questão de verbos ditransitivos. Nas pesquisas vocês podem encontrar também verbos ditransitivos, mas refece a mesma coisa. Estamos juntos, né? Vários autores, alguns autores dizem verbos ditransitivos e outros autores dizem que estamos esperando verbos bitransitivos. Então, refece a mesma coisa. Então, quando estamos a falar de verbos bitransitivos ou verbos ditransitivos, referem-se aqueles verbos que precisam de dois complementos ao mesmo tempo. Por exemplo, temos a questão do verbo oferecer. É? Oferecer. Olhando especificamente para o nosso verbo oferecer, estamos esperando o verbo ditransitivo? Ditransitivo. Por que é que é o verbo ditransitivo? Por que é que é o verbo ditransitivo? Por que é que é o verbo ditransitivo? Porque carreira dois complementos. Ok? Sim. Porque é um verbo que precisa de dois complementos para ter porcentivo. Porcentivo. Neste caso, pode dizer assim. A Sofia... Ofereceu um presente ao namorado. Então, vamos observar esta frase. A Sofia ofereceu um presente a quem? Ao namorado. A Sofia... Vamos juntos. A Sofia... A Sofia... Ofereceu... Ofereceu... Um presente... Um presente... Ao namorado. Ao namorado. Não podemos deixar estarmos aqui assim. Ok. Então... O namorado oferecer é um verbo ditransitivo. Por que? Porque é um verbo que precisa de dois complementos. Complementos. Neste caso, temos aqui o primeiro complemento que é o objeto direito. O objeto direito. Que ofereceu o que? Um presente. É verdade. É. A quem ofereceu um presente? Ao namorado. Então... Ao namorado passa a ser o nosso objeto indireto. Indireto. O que quer dizer? O verbo oferecer é um verbo que precisa de dois complementos ao mesmo tempo. Por que o senhor dizer assim? A Sofia ofereceu um presente. Alguém vai trazer uma questão. A quem ofereceu um presente? Sim. Ao namorado. Ao namorado. Ou a amiga. Muito baixo. Por ali. É verdade. Então, a pessoa que foi oferecida o presente está esperando o objeto indireto. Indireto. Note uma coisa. É algo que eu preciso transmitir para vocês. Porque não são todos os professores que dão essa dica. Entendeu? Então, eu preciso vos esclarecer uma coisa. Então, olhem especificamente para essa frase. A Sofia ofereceu um presente ao namorado. Algumas pessoas podem ter dificuldade de como eu posso saber que estamos esperando o objeto direito? E como posso saber que estamos esperando o objeto indireto? Indireto. Indireto. É muito simples. Eu vou dar uma dica. Muito simples. Aprendível que ainda não foram dados. Davi, dá pra saber que sou bom professoreto na verdade. Então, vamos lá ver, ofereceu, para você conseguir distinguir o objeto direito em uma frase, use a questão o QUEM. Estamos juntos até aqui, por exemplo, eu posso chegar a quem a Sofia ofereceu, aliás, o que ofereceu ao namorado da Sofia? Um presente. Quer dizer, a questão da palavra, um presente, aceita a questão o QUÊ? Se aceita a questão o QUÊ, já estamos esperando ao objeto direito? Direto. Direto. Então, para distinguir o objeto indireto em uma frase, é muito simples também, é a questão de olhar especificamente para a questão a QUEM? Estamos juntos até aqui, a QUEM? Por exemplo, pode eu dizer, a QUEM a Sofia ofereceu um presente? Ao namorado. Logo, ao namorado passa a ser o nosso objeto indireto? Indireto. Logo, o verbo oferecer é um verbo ditransitivo porque precisa de dois cumprimentos para ter o sentido? Sentido. Sentido. O que quer dizer? Se nós omitirmos o objeto indireto, a frase fica a ser? Sentido. Por exemplo, o senhor dizia assim, a Sofia ofereceu um presente. Tem sentido? Não. Por exemplo, a Sofia ofereceu ao namorado. Tem sentido? Não. Não. Por que não tem sentido? Porque falaram algumas decidências para completar o sentido. Desculpem. Não, não, não. Composamos! Temos, 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 temos a palavra de presidência. Temos a palavra de alguns tripertores que estão nos nutridos. Ok? Vamos a falar de algumas palavras, ou seja, alguns conflimentos... Um por um, um por um, que estão a faltar dentro da classe. Um por um. Nota-se a emoção, ok? Ou seja, alguns conflimentos. Estamos juntos até aqui, não é? Estamos juntos, não é? Obrigado. Sim. Minúsculas da minha diretora. Não percebe? Ah, não, não. Não vi a questão. Sim. Por quê? Classifique, ok? Classifique os verbos. Morrer... Os verbos. Morrer... Namorar... Namorar... Quebrar... E comer... A partir... A partir... De propriedades... De... A partir de propriedades... De transitividade... Comentos, e para ensinar os verbos, os verbos traduzidos direitos, diretos dos verbos, os verbos traduzidos direitos direitos dos verbos traduzidos direitos direitos Percebam uma coisa, classifica os verbos morer, o verbo namorar, o verbo quebrar e o verbo poner a partir de propriedades de transitividade Então, quer dizer, você terá de pegar o primeiro verbo, você dizer se é o verbo, por exemplo, transitivo direto ou é verbo transitivo indireto Outra vez é o verbo não sei o que que Estamos juntos, né? Hoje pego o segundo verbo, então, o verbo namorar, será que é verbo transitivo indireto ou é verbo ditransitivo? Então, você terá de classificar os verbos que estão aqui Então, o número 2 já é para diferenciar os verbos transitivos direitos dos verbos ditransitivos Para dizer o que que diferenciam os verbos transitivos direitos dos verbos ditransitivos Os verbos ditransitivos, de dizer Mouse a ouvir Alguém já terminou? Onde está a pressão? Quem já? Já terminou? Ok. Mãos a obra, mãos a obra. O verbo namorar é cuidar pelo que não é. Eu sou usado os textos que eu já dei. Ok. 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 Então, vou no lugar. Para resolver a questão número 1. Pelo menos para o primeiro verbo. Quem? Quem pode se pronunciar? Pode chegar aqui em frente para poder resolver. Ok. Pode usar aqui. Escreve o verbo que diz o verbo que é greve. Ok. Pode usar agora. Ok. 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 Ok, então a colega aqui já resolveu os exercícios, então é mais ou menos nesse sentido, o verbo moreiro, o verbo intransitivo, intransitivo porque não precisa de algum complemento. Então vamos, mãos à obra, então o número, esses verbos ficaram aqui, o verbo namorar, quebrar, comer, e assim o número 2 fica como TPC, então na próxima aula eu poderei exigir, e quem não resolver poderá ter punição, estamos juntos não é? Sim, obrigado, até a próxima aula meninas. Obrigado, obrigado, até a próxima aula, Deus abençoe, fiquem bem. Obrigado, Deus abençoe, fiquem bem.